O Brasil conta com uma literatura infantil que traz conteúdo antirracista Essa ferramenta importante para a educação de crianças foi debatida em um webinário É fácil encontrar notícias de pessoas vítimas de racismo A gente vive numa sociedade que é estruturalmente racista Ou seja, não se trata de um racismo apenas ocasional, de um indivíduo em relação ao outro Mas de uma sociedade que é estruturada para perpetuar o racismo E aí a gente vê com frequência isso acontecendo Aqui em Goiânia, os casos mais recentes foram O de um entregador de lanches que levava uma encomenda para uma moradora de um condomínio de luxo Mas foi proibido de entrar e recebeu mensagens discriminatórias No outro, o dono de um bar criticou o cabelo crespo de uma cliente que aguardava atendimento no local A lei foi instituída em 1989 e é bem clara Racismo é crime não só contra a pessoa, mas também contra toda a coletividade Quem for flagrado cometendo esse ato poderá ser preso A pena varia de um a três anos e não cabe fiança A melhor forma de evitar o racismo é conscientizar as pessoas O programa de direitos humanos da PUC Goiás inclusive promoveu um webinário sobre o tema O evento foi transmitido pelo Instagram É essencial discutir e debater educação antirracista Para que a gente reconheça nossas raízes africanas Mas também reconheçamos as limitações e o preconceito existente na sociedade brasileira Durante o encontro, os participantes assistiram a uma palestra com a doutora em Educação Lucimar Dias Da Universidade Federal do Paraná Ela abordou a necessidade de trabalhar a conscientização desde cedo, dentro das escolas Para o meu crescimento pessoal, ela incrementa aprendizagem, saberes a respeito dos processos de educação Que usa brinquedos, jogos, linguagem a partir de matrizes negras da nossa cultura e da cultura africana Então ela traz um conhecimento a mais para o papel de docente, para quem pretende trabalhar com educação Quanto mais informada e consciente for a sociedade, menos sofrimento vai existir A nossa ideia é inserir autores e autoras negras que contam a história de toda a africanidade E de toda a brasilidade para as crianças Para que as crianças se sintam parte da diversidade racial Nós precisamos mudar a rede de educação para a gente realmente ter uma alteração social No sentido do que é o racismo, quando você comete racismo e como você pode melhorar